Dia claro no horizonte Longe um avião cruzou o céu Sigo em frente pela hora E a vida desempenha seu papel Gosto de achar na cidade Traços da cidade que acabou Sobre as ondas de Ipanema Misturando o tom de seus azuis A semana disparou depressa Quase fim do ano outra vez Sua imagem aparece Nos lugares que já fui feliz Com você meu pensamento Vê o mundo de uma outra cor Com você na minha vida Era inevitável encontrar o amor Você me convida Agora eu vou te encontrar Outra vez a vida Se mostra Bela Você me convida Agora Eu vou te encontrar Outra vez a vida Se mostra Bela Bela A semana disparou depressa Quase fim do ano outra vez Sua imagem aparece Nos lugares que já fui feliz Com você meu pensamento Vê o mundo de uma outra cor Com você na minha vida Era inevitável encontrar o amor Você me convida Você me convida Você me convida E agora Eu vou te encontrar Outra vez a vida Se mostra Bela 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 B Obrigado.